Nós estamos na Bela Estima Estética Integrativa, para falar de saúde, falar de emagrecimento, falar de autoestima. Ao meu lado, Keila Almeida, proprietária aqui da Bela Estima, Thaís Florencio, biomédica. E hoje, falando sobre esse tema muito importante, o verão está chegando, a gente vai querer ir para a praia, cruzeiro, para a piscina, se mostrar para o mundo, se divertir, mas é importante a gente se cuidar. E muitas pessoas, é passando tempo, chega no inverno, exagera na comida. Aí vai agregando gordura localizada e etc. Na verdade, Thaís. É isso mesmo. Aí depois chega no verão, quer correr atrás do prejuízo, né? E a gente não pode deixar para cima da hora, né? Não, tem que ser antes, né? Porque aí já se prepara, já deixa tudo bonitinho. No shape, não é? E hoje, falando disso para vocês, tem uns procedimentos estéticos aí para reduzir gordura localizada, para ajudar no emagrecimento, mas tem um grande aliado, eu adoro, que são as aplicações de enzimas. Queria que você explicasse para a gente o que seria isso. Exatamente, Cláudio. A enzima, ela é uma grande aliada, né? É um dos tratamentos que a gente tem hoje em dia, né? Que é menor invasivo e tem um resultado muito mais rápido, né? Muito mais eficiente, né? E a gente pode juntar a aplicação de enzima ou a lipoenzimática, né? Que também o pessoal chama assim, com outros procedimentos, né? O que tem uma eficácia muito maior. Dá para associar a massagem modeladora, radiofrequente... Exatamente, massagem modeladora, radiofrequência... A lipoenzimática, por si só, ela já é bem eficiente, né? Qual é o efeito dela no corpo, na região ali que ela está sendo aplicada? Então, a lipoenzimática, ela é feita exatamente para aquela gordurinha localizada que é difícil de sair. A gente emagrece, a gente perde tudo, deixa de comer, né? Fica pochetinha, às vezes... E a pochetinha fica, né? No flanco ou então nos braços. Então, a lipoenzimática, ela é para essas áreas que tem a gordurinha mais difícil de serem retiradas. Ah, então ela pode ser aplicada nos braços também, não só aqui na parte da barriga, do flanco? Também, né? A gente tem aí algumas enzimas que elas são próprias para cada parte do corpo, né? A gente também tem a lipoenzimática para a parte aqui da papada, né? Que muita gente se incomoda, tem aquele emagrecimento rápido e fica com aquela papada, fica com um pouquinho de gordura. Então, são várias enzimas diferentes, né? Então, são ativos diferentes que a gente usa, né? Para cada parte do corpo e para cada cliente também, né? Porque daí a gente vai, faz uma anamnese com o cliente e vê qual ativo que necessita cada corpo, cada caso é um caso. Importante frisar para você que a inserção de exercícios, né? Diariamente, a ingestão de líquidos, água de preferência, por favor, faz a diferença nesses procedimentos, né, Keila? Com certeza, faz toda a diferença o pós, né? Porque não adianta a pessoa vir, qualquer tratamento, né, Cláudia? A pessoa vai, tem um gasto, né? E não ajuda lá fora. Aí não adianta nada. Não adianta nada, né? Então, assim, é exercício, a enzima também, ela pega também na flacidez, dependendo... Ah, que legal! Então, assim, ela é bem completa, um tratamento bem completo. Então, a pessoa tem resultado, é garantido. Ah, eu não tenho dúvida. Aqui na Bela Estima, vocês têm uma gama de serviços para atender as clientes, os clientes também, né? Desde a parte corporal de estética, facial também... Facial, a gente trabalha bastante na parte de manchas, né? Que o tema pessoal se prepara para o verão e esquece do protetor solar e não pode. Eu não vou comentar sobre isso porque eu também não sou muito de usar protetor, mas é verdade, né? É verdade. Então, é aquele, é um cuidado cotidiano, não tem jeito, né? Como todo organismo que a gente tem que cuidar, o interno e o externo também. Entendam que é um investimento em vocês mesmos, vocês mesmas também. É importante a gente estar feliz com a gente porque muda tanto. Às vezes você acha que é uma bobagem para alguns, né? E depois você faz um procedimento, você fica mais feliz consigo, você melhora no trabalho, na vida social, dentro de casa. É uma transformação 360 graus na sua vida. Mas você tem que se dar a chance. A gente está aqui esperando a sua boa vontade de dar a oportunidade para si mesmo. Mas a Bela Estima vai te atender da melhor forma possível. Parabéns pelo trabalho de vocês de sempre e eu convido vocês. Vem para a Bela, vem fazer uma avaliação. Tenho certeza que você vai estar satisfeito. Com certeza. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Então, vem para a Bela e vem se cuidar porque verão 2025 está aí, hein? Vem para a Bela e vem.